Shalom, 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 queridos, que alegria, que bom, que bom falar com Deus, que bom saber que Deus está ouvindo, que bom saber que Ele é o Todo-Poderoso, que pode responder toda oração. Que bom saber que você está aí, que você está conectado, que você está crendo também na obra de Deus para a sua casa, para a sua família. Todo dia a gente precisa de Deus, é verdade ou não? Todo dia, e é por isso que todo dia eu devo orar. Tem que orar no sábado, tem que orar no domingo, tem que orar no feriado, tem que orar todo dia, não é só no dia da semana que eu vou trabalhar. Não, eu preciso orar, porque eu preciso de Deus todos os dias. E por que eu oro todo dia? Porque eu sei que Deus tem uma palavra para mim cada dia. Cada dia eu preciso de Deus, cada dia eu preciso de uma direção de Deus. E o Senhor é assim, Ele sempre toca o nosso coração quando a gente busca com todo o coração. Que alegria que você está aqui. Se inscreva no canal, faça parte, é gratuito. Você vai ser muito abençoado ao você se conectar aqui, em nome de Jesus. E sempre, 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 deixa um comentário e um like, porque envia essa oração para muita gente. Vamos fechar então, Salmo 147. Chegamos agora ao finalzinho, versículos 19 e 20. A Bíblia diz assim, que Deus anuncia a sua palavra a Jacó e as suas leis e preceitos a Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Ele termina o Salmo dizendo, louvado seja o Senhor. Começa o Salmo dizendo aleluia, termina o Salmo dizendo aleluia. Mas interessante que Ele diz aqui, Ele anuncia, ou Ele revela, Ele revela a sua palavra a Jacó. E Ele anunciou e revelou as suas leis e os seus preceitos a Israel. Ok, lembre-se que a oração de ontem, aliás, se você perdeu a oração de ontem, você tem que pegar. Ainda bem que está aí no canal, sobre a palavra de gente, é muito forte, muito forte. Sobre o valor e a importância e o poder da palavra, da voz de Deus no seu coração. Você tem que pegar essa palavra. Vai, termina essa aqui e pega a de ontem. Passa para alguém. Agora aqui, Ele continua na mesma ideia. Que Deus está enviando a palavra, Deus está enviando decretos, está enviando revelações. E agora aqui, especificamente, está falando assim, o povo de Israel recebeu isso. Lembre-se que Israel não começou uma grande nação, uma multidão de gente. Começou com Abraão. Abraão foi o pai, foi o primeiro. Abraão só teve um filho da promessa, que veio através de Sara. E agora você tem Isaac. Isaac também agora teve, ele teve dois filhos. Um rejeitou a aliança, foi Isaú. O segundo foi lá com todo o problema que ele tinha. Foi através de Jacó. Jacó agora, a Bíblia diz que ele teve uma experiência tão grande com Deus, que a vida dele foi transformada, que Deus até mudou o nome dele. De Jacó para Israel. E agora Israel tem agora doze filhos. E começam as doze tribos e a nação, por isso, começa a ganhar foco. E aí a Bíblia diz aqui, Deus revelou a palavra, o desejo, a vontade a Jacó. Jacó recebeu a palavra, por isso que ele foi transformado em, o nome dele foi mudado para Israel. Então veja só, mesmo com Jacó com seus problemas, Deus enviou a palavra. A palavra entrou nele, transformou Jacó. E agora Jacó é transformado em Israel. E a Bíblia diz, as leis e os preceitos, os juízos, os estatutos, as ordenanças, a maneira como viver, digamos, o código civil, a constituição, a nação agora. Israel agora, tendo muitos filhos, a nação agora de Israel, que já cresceu, multiplicou em milhões, precisa de ordem, precisa de direção, precisa de estatuto, precisa de lei. E Deus agora mostra as leis que dão certo, as leis que funcionam, as leis que abençoam, as leis que vêm do juiz perfeito que é Deus. E aí vem e diz assim, Deus não fez isso com nenhuma outra nação. Incrível, gente. Que coisa incrível, gente. Deus não chamou os Estados Unidos e disse, eu vou te dar a constituição. Deus não chegou na Itália e disse, eu vou te dar a constituição. Deus não chegou em Angola, ou em qualquer outro continente, um país em qualquer outro lugar, como Angola, na África, ou Itália, na Europa. Não, Deus, ou o Brasil, na América do Sul. Nenhuma outra nação. Deus desceu e deu leis. Como Moisés começou a escrever as leis. Só Israel. Agora, sabe o que é incrível? A maioria dos estatutos ou constituições, a maioria das legislações tem a sua base nos estatutos de Deus. Incrível isso. Qualquer pessoa que estuda direito vai aprender que a maioria das legislações que regem nações e constituições vem do código que Deus deu a Moisés e das leis. Então ele está dizendo assim, é um privilégio. Agora, é lamentável o final que ele diz assim, mas muitas nações ignoram esses preceitos de Deus. E a palavra do Senhor hoje é, não ignore a palavra de Deus. Ou seja, como muitas nações, que começaram até bem e depois terminaram mal. No caso aqui, eu estou falando de nações atuais. Vão lá como referência à base da sua legislação. Vão para a Bíblia. Mas antigamente, na época aqui do escritor, as nações ignoravam. Eles não queriam ter um só Deus. Eles queriam ter 200 deuses. Eles não queriam ter que vir e sacrificar e adorar a Deus através de sacrifícios que Deus exigia. Não queriam adorar da sua própria maneira. Inclusive, a Bíblia diz que até filhos e crianças eram sacrificados e Deus detestava aquilo. E várias e várias outras razões. Vida moral, vida sexual. Deus dizia, é dessa forma. Casamento é assim. Não, eles queriam ter sexo livre. Qualquer coisa vale. As nações ignoravam as leis de Deus. Eu quero dizer a você, não ignore as leis de Deus. Não ignore a palavra de Deus. Você quer ser feliz? Quer ter uma vida estável e debaixo da paz e da bênção? Quer ter transformação? Sua vida transformada de Jacó para Israel? Jacó, aquele que enganava, que trapaceava, que era oportunista, que sempre queria dar seu jeito e sua vontade, foi transformado em Israel. Israel significa, literalmente, no hebraico significa Deus prevalece. Em outras palavras, Jacó não é você que vai prevalecer. Não vai ser do seu jeito, da sua maneira, seu jeitinho brasileiro, embora que ele não era brasileiro, sabe? Seu jeitinho de dar sempre uma enrolada. Não. Vai ser do meu jeito. Deus prevalece. E quantos aqui querem que Deus prevaleça na sua vida? Ou você quer viver sempre, dando um jeitinho, uma arrumadinha aqui e tal, e quebrando leis. Forçando, sabe? A palavra. Não. Deus prevalece. É isso que significa Israel. Quer que Deus prevaleça na sua vida? Quer que seja do jeito de Deus? Então vamos respeitar as leis de Deus. Vamos honrar as leis de Deus. Vamos receber no coração as palavras de Deus. Não vamos ignorar. Deixa Deus prevalecer. Diz que seja do jeito de Deus. Quem pode levantar as mãos e dizer, Senhor, que seja do seu jeito. Diga isso. Que seja do seu jeito. Eu declaro. Deus prevalece na minha vida. Repete. Deus prevalece na minha vida. Não vai ser do meu jeito. Não quero ser como Jacó. Eu quero ser como Israel. Transformado. Que obedece. Que só tem um Deus. Um Senhor. Que obedece as leis. Respeita as leis. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Eu estou aberto, Senhor Deus. Para ser guiado. Eu estou aberto para ser orientado. Não quero criar minhas próprias leis. Não quero criar minha própria vida. Não. Eu quero minha vida debaixo da tua palavra. Do teu jeito. Do teu tempo. Da tua maneira. Quando o Senhor quiser. Eu vou respeitar a tua palavra. Minhas opiniões não vão estar acima das tuas. Meus pensamentos não estarão acima dos teus. Não. Eu me sujeito. E eu declaro. Deus prevalece. Sou como Israel. Deus prevalece na minha vida. Que seja do jeito de Deus. Da maneira de Deus. No tempo de Deus. Eu não vou ignorar as palavras do Senhor. Repete essa última frase. Eu não vou ignorar as palavras do Senhor. Agora com suas mãos erguidas na direção das minhas. E eu declaro sim transformação de Jacó a Israel. Da sua insistência. Do seu orgulho. Para a sua humildade. Para o seu quebrantamento. Para o jeito de Deus. Para a forma de Deus. Você não ignora as leis. Você obedece as palavras. As leis de Deus. Eu declaro paz, prosperidade, crescimento e multiplicação. Como aconteceu com Israel. Seja assim com você. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente. Se inscreva no canal. Passe essa oração no seu WhatsApp. E no seu Instagram ou Facebook também. Deus vai abençoar muita gente através de você. Te amo no amor de Jesus. E amanhã estamos juntos com a bênção do dia. Shalom.